Hoje é dia de atender o chamado do viajante e começar a nova jornada em Destiny 2 para os players de Xbox One e Playstation 4. E para dar as boas-vindas aos veteranos e novatos neste universo, vamos dar uma relembrada sobre o que se passou no primeiro game e comentar sobre o que esperar nesta sequência, então bora lá! Para quem viu os trailers beta do jogo e tudo mais, já está careca de saber o que vai rolar na história, mas se você não sabe, a cidade da Terra caiu perante a força esmagadora de Gal, líder da Legião Vermelha. Os Guardiões estão ficando sem forças e sem poder de combate, além de ter restado poucos sobreviventes. A nova missão será explorar o sistema solar em busca de novas armas e poderes, reunir forças com os Guardiões Sobreviventes para derrotar Gal e retomar seu lar na Terra. Pela trama, já dá pra notar que haverá muito mais conteúdo sobre os cabais, que além de serem encontrados somente em Marte durante patrulhas e missões, havia pouquíssimo conteúdo sobre os mesmos na história. É válido lembrar que Destiny possui um universo enorme, tanto literal como literário, o que quer dizer que mesmo que você encontrasse os cabais em Marte ou qualquer outra raça alienígena em qualquer outro local, não quer dizer necessariamente que eles se originaram de lá. Como Destiny 2 terá um foco bem maior no enredo, existe a possibilidade de haver trama sobre a origem. Outro ponto legal é que agora teremos mais interações com os membros da Vanguarda e pelos trailers já deu pra dar uma sacada sobre as personalidades cativantes que vão te acompanhar na jornada, o que pareceu faltar um pouco no primeiro. Falando em trama, é de conhecimento geral da comunidade e também informado inúmeras vezes pelo diretor Luke Smith que o enfoque é no modo campanha, então espere uma trama mais complexa e muito mais detalhada. Porém, nem tudo são flores e muita coisa será deixada de lado. O diretor já alegou que a história sobre o que é a escuridão ficou pra trás e que a estranha Exo também não volta a aparecer. A trama focará na luz e o que é ser escolhido como um guardião. Como já mencionado sobre as criaturas alienígenas, pode haver a história das origens dos poderes dos arcanos, titãs e caçadores. Aliás, haverá mais uma subclasse para cada um, sendo arcanos downblades, titãs sentinel e caçadores arcstrider. Arcanos downblade irá substituir a classe heliomante, irão carregar uma espada em chamas e terão asas que permitirão mais tempo no ar durante ataques. Titãs sentinels irão substituir a subclasse defensor e carregarão um escudo redondo, já apelidado de escudo do capitão América, ao invés da antiga bolha. Já os caçadores arcstriders irão utilizar uma lança eletrificada, sendo a nova subclasse substituta da antiga dançarino lacerante. No primeiro título, as subclasses eram desbloqueadas conforme o nível aumentava, porém para essas novas subclasses não é possível afirmar se elas estarão desbloqueadas logo de início, a julgar como foi o DLC de The Taken King. Muito provavelmente haverá uma missão específica para cada classe desbloquear a subclasse como foi anteriormente. Destiny trata-se de um jogo cooperativo e é bem provável que se mantenha assim na sequência. Sem dúvidas, um dos maiores erros do game foi colocar toda a sua história em um esquema de cartas de Grimório fora do jogo. Essas cartas só podiam ser lidas pelo aplicativo ou pelo PC, o que era nada dinâmico e também ridículo, por não ser aproveitado em nada dentro do jogo. A trama em Destiny é incrível e complexa, mas 85% dela foi colocada fora do próprio jogo. Ao que parece, esse erro foi corrigido e não haverá mais grimórios e tudo será lançado dentro do game com o jogador tendo possibilidade de experimentar as situações. Smith já havia afirmado também que a sequência iria procurar ser mais abrangente e ser mais acolhedor até para os que não são fãs da franquia. O diretor também mencionou que apesar dos erros, o primeiro Destiny foi exatamente necessário para preparar o player para o universo do game. Muitas pontas soltas foram deixadas, mas com os feedbacks dados, muita coisa parece ter sido corrigida e aprofundada. Resumindo, o que esperar de Destiny 2? Os melhores pontos de Destiny 1 mantidos, como jogabilidade de controles precisos e mais refinamentos, um recomeço do zero, mesmo você já sendo um veterano e certamente uma ótima história. Tchau! Tchau! Tchau!